olá tudo bem então hoje vou fazer diversos pontos em uma peça só ok então bora lá crochetar então aqui vou fazer múltiplo de 16 mais um ok então primeiramente vou fazer 16 16 16 e lá no final eu acrescento mais uma correntinha então carreira número um eu vou fazer uma duas três para virar tá então aqui eu conto 1234 aqui na quinta correntinha eu vou fazer ponto alto eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui então essa primeira carreira só vai ser assim carreira 2 passou uma duas três correntinhas vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas eu vou pular 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto alto 123 correntinhas aqui vou pular 123 aqui na quarta eu faço um ponto alto aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha novamente mais dois pontos altos nesse mesmo lugar tá agora é só repetir uma duas três correntinhas polo 123 aqui no quarto um ponto alto uma duas três correntinhas polo 123 e aqui eu faço meu leque tá dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui no final eu fiz dois pontos altos da mesma forma que eu comecei eu termino ok carreira 3 passo uma duas três correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três correntinhas aqui em cima do ponto alto vou fazer um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos agora eu vou repetir novamente uma duas três correntinhas aqui em cima do ponto alto vou fazer um ponto v tá um ponto alto uma correntinha e um ponto alto faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir o meu leque ok então aqui eu terminei fazendo dois pontos altos aqui no último ponto tá então eu vou repetir carreira 4 e carreira 5 a mesma coisa que esta daqui a carreira 3 ok então aqui eu começo fazendo três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui três correntinhas aqui meu ponto v dentro do ponto v tá assim desta forma faço as três correntinhas e aqui o meu leque então eu vou fazer essa carreira número 4 ea número 5 exatamente igualzinho ok carreira 6 vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas ouvir aqui bem no leque e faço um ponto baixo agora eu vou repetir 1 2 3 4 5 6 7 7 correntinhas ouvir aqui no meio do leque e faço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo ok então agora eu vou fazer a carreira número 7 8 e 9 da mesma forma tá eu vou começar assim 123 correntinhas vou virar agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então a carreira número 7 que essa daqui a número 8 ea número 9 vai ser um ponto alto para cada ponto ok então agora a gente vai fazer o próximo motivo não é motivo número 2 ok então a carreira número 10 vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço são cinco correntinhas vou virar vou pular um no seguinte e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo 123 aqui no quarto um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá as argolinhas passou uma duas três quatro cinco ou 123 aqui no quarto um ponto baixo ok vou assim até o final então aqui eu fiz um ponto baixo duas correntinhas e terminei fazendo um ponto alto no último ponto tá pulando um aqui ó ok então agora vou fazer a carreira número 11 vou fazer uma duas três quatro correntinhas para dar altura e uma de espaço vou virar tá agora vou trabalhar com ponto alto duplo duas lançadas ouvir aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duplo sem terminar novamente duas lançadas e eu faço mais um ponto alto duplo sem terminar mais uma vez um ponto alto duplo sem terminar e arremata e arremata ok faço uma duas três correntinhas vou fazer novamente mais uma bolinha de ponto alto duplo aqui três pontos altos duplo sem terminar agora eu arremata aqui assim ok e faço aqui ó deito meu ponto aqui nesse espaço e faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo vem aqui no próximo espaço e vou repetir novamente tá a minha bolinha de dois de ponto alto duplo desculpa tá aqui de ponto alto duplo assim dessa forma tá feito uma bolinha faço uma duas três correntinhas eu vou repetir isso mais uma vez mais uma bolinha bolinha de ponto alto duplo 3 correntinhas novamente mais uma bolinha de ponto alto duplo 3 correntinhas novamente mais uma bolinha de ponto alto duplo ok uma duas três correntinhas e vou fazer mais uma bolinha aqui tá minha última bolinha são quatro bolinhas correntinhas de ponto alto duplo aqui assim ok feito isso eu vou deitar o meu ponto passa um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora é só repetir novamente tá meu leque tá bom então aqui pra terminar eu faço uma correntinha duas lançadas vou contar aqui embaixo 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto alto duplo tá do jeito que eu começo eu termino então agora a gente vai fazer a carreira número 12 vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas tá eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco vem nesse ponto baixo tem essas duas duas bolinhas tá bem aqui no meio eu faço um ponto baixo 123 45 5 aqui no espaço do leque um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco no próximo espaço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco aqui no ponto baixo tá eu faço um ponto baixo e assim eu vou até terminar então aqui pra terminar eu fiz as cinco correntinhas popular uma correntinha vou vir aqui na segunda e faço um ponto baixo para terminar a minha carreira tá agora a gente vai fazer a carreira número 13 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesse primeiro espaço vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo 12345 agora vou repetir novamente aqui no espaço um ponto baixo e assim eu vou até terminar a minha carreira eu aqui pra terminar duas correntinhas tá e um ponto alto aqui no último ponto tá o ponto baixo aqui tá bom então agora a gente vai fazer a carreira número 14 aqui na carreira número 14 faço aqui uma correntinha virou vou fazer aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora vou dar duas lançadas e vou fazer a minha bolinhas e vou fazer a minha bolinha aqui então vou repetir este leque tá então aqui eu faço uma bolinha de ponto alto duplo aqui três vezes arremato uma duas três correntinhas ok então aqui é só repetir a minha bolinha dois e três uma duas três correntinhas e novamente três pontos altos duplos fechados juntos para formar a minha bolinha aqui uma duas três correntinhas e faço novamente mais uma vez são quatro vezes que eu tenho que repetir isso aqui nesse espaço agora eu deito faço um ponto baixo uma duas três correntinhas faço um ponto baixo e agora é só repetir o leque aqui tá esse ponto vai ficar intercalado essa parte aqui tá bom então aqui pra terminar eu fiz as três correntinha tá eu vou contar aqui ó 12 aqui na terceira correntinha eu faço o ponto baixo tá então a carreira 15 é a repetição da carreira número 12 a carreira 16 repetição da carreira número 13 ok é igualzinho então primeiramente eu faço uma correntinha eu venho aqui mesmo aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá faço uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco o próximo espaço aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco o próximo espaço aqui no ponto baixo faço um ponto baixo tá então vou repetir a carreira 12 e a carreira 13 tá bom então agora eu vou fazer a carreira 17 18 e 19 a mesma coisa ok vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá então aqui nesse primeiro espaço vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo um ponto alto aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2 e 3 aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no espaço eu faço meus três pontos altos tá aqui dois e três ok então assim que eu vou continuar fazendo até o final no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo um e aqui na argolinha eu faço três pontos altos tá então é assim que eu vou fazer a carreira 18 e a 19 é um ponto alto para cada ponto a mesma coisa que eu fiz aqui tchau